Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento que o veículo em alta velocidade bate em cheio na praça de pedágio. A colisão é tão forte que o carro explode e se despedaça. O motorista, um jovem de 21 anos, morreu. O caso ocorreu no Chile. A polícia disse que está investigando o acidente. A polícia disse que está investigando o acidente.